Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá estourando aqui a luz, mas não liguem. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina fora de casa pra vocês. Vou tentar fazer um vlog bem completo. Agora eu estou indo fazer o meu curso de inglês. E depois vou ter que fazer algumas coisas, vou ter que trabalhar, vou ter que ir ao shopping. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar eu já peço muita força de vocês aí pra deixar um like. Porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então bora lá! Tchau! 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 Já estou eu pronta já Eu não mostrei me arrumando Porque foi um pouco difícil A Antônia tá aqui, ó Então ela fica o tempo todo comigo Então é difícil eu gravar, me arrumar Porque tem que ser bem rápido Minha sogra chamou a gente pra almoçar lá agora Então eu vou passar na casa dela rapidinho Almoçar e direto pro curso de inglês, tá? Bom, eu coloquei esse look aqui hoje Que é uma pantacourt Esse tênis cano alto que eu amo Vocês sabem que esse é meu estilo E essa jaqueta aqui Mais vintage, bem grandona mesmo Do jeito que eu amo E, bom, é isso Olha só, gente, o chão ainda tá cheio de tinta aqui Que eu não criei coragem na cara pra tirar Mas eu juro que essa semana vai E, ó, tem uma criança ali no chão Se jogando ali no chão Olha isso, gente Ai, meu Deus Vê se eu posso Olha aqui Olha isso Oi, filha Hoje eu... É a minha bolsa, né? Que eu levo pra poder levar tudo, tudo que eu preciso Porque ela é bem grandona Inclusive, essa bolsa eu acho ela muito linda e estilosa E eu comprei ela por R$39,90 lá na Riachuelo Foi muito baratinha Eu amo ela E vou mostrar pra vocês o que eu tô levando Tô levando os meus dois livros de exercícios, né? Enfim, da Love Time Que é a escola que eu faço Meu curso de inglês aqui em Volta Redonda Inclusive, estou amando muito, muito, muito Eu fiz um nivelamento Então, já fui pro nível mais avançado E pra gente chegar lá na aula de hoje Eu tenho que levar esses exercícios prontos Esse aqui Esse O ditado, né? E... Tá vendo? Eu não entro numa aula sem esse ditado, tá? Eu tenho que fazer Sou obrigada Todos os dias de segunda Até o dia da aula, gente Eu tenho que fazer 30 minutos de aula por dia, tá? Aqui em casa Aí tem o aplicativo da Uptime Né? Tem várias coisas Eu já tô num... Num... Coisa mais à frente Então... Esses ali estão sem fazer Porque eu pulei mesmo Porque eu fiz o nivelamento Mas, enfim, ó Tem que fazer todos esses exercícios também Porque eu tenho que entregar lá agora E a gente faz a correção em sala de aula E é muito bacana, né? É... Bom A Uptime é muito legal É aqui de Volta Redonda Que, inclusive, quiser fazer curso de inglês Eu indico muito Eles são meus parceiros agora Então é muito bacana E eu estou amando Tem também, ó Esse dicionário aqui Que é de imagens Olha que legal Aí aqui tem tudo Tá vendo? Tem saúde Olha que legal Ah, olha aqui a obra da senhorita Antônia já, né? Então, gente Esse aqui é o meu material Que eu tenho que levar agora pro curso Esse aqui é um livrinho que eles entregam Inclusive, esse curso também tem O estudo através do AVR, gente Que é esse óculos aqui de realidade virtual, né? De realidade aumentada, na verdade É muito bacana estudar com ele Porque eu coloco ele Aí parece que eu tô num quarto E aí aparecem várias coisas Pra eu selecionar Pra eu olhar, né? É 360, é muito bacana Aí eu já fiz os exercícios dele, né? Já fiz os exercícios daqui Estão tudo pronto Tudo em dia Assisti todas as aulas E é isso Aqui eu tô levando fone de ouvido Minha carteira E algumas tranqueiras ali Álcool em gel, né? Bom, como hoje o meu conteúdo É só na Santa Lola Na Poquê Eu não tô levando tripé, tá? Mas tem dias que eu levo O meu tripé Minha ring light Pra poder gravar nas lojas Bom, gente Vamos então Ai, meu cartão Tem que levar E daí É... Agora então Eu vou passar lá na minha sogra Não, não vai xingar o filho É que é lixo Só colocar meu cartão aqui na carteira Bora lá então Que eu tenho que passar ainda na minha sogra Pra almoçar rápido E a Tontão também E já vou direto pro curso Bora lá Acabei de chegar aqui no curso Aí eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês É aqui, ó Onde eu faço meu curso de inglês É aqui na 33 Os alter da onda, né? E eu vou ver se eu consigo mostrar um pouco da aula, né? Onde eu faço meu curso de inglês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, isso é Muito bem Ok Então, vamos começar, ó Como é hoje? Então, hoje vamos falar sobre o nosso restaurante favorito, ok? Então, o meu restaurante favorito é Hanami, é em Aperrado, eles servem companhiais, e geralmente eu vou com meus amigos, ok? E o preço de um restaurante é de cerca de R$100,00, ok? R$100,00. Como você, Amanda? Qual é o seu restaurante favorito? Meu restaurante favorito é Brezambur e Volta Regónda. Eles serve hambúrguer, hambúrguer, dinner, lente. Ok. Eu tenho meu marido, e é expensive. Ex-passa, certo. Sim, é muito expensive, mas é muito bom. Ok? Então, agora eu vou falar sobre o meu restaurante favorito rápido, ok? Ok. Então, meu restaurante favorito é Subway, está aqui na Vila. Eles servem sanduíches, geralmente eu vou só e eu vou pagar R$20,00, ok? Ok. Como é o seu restaurante favorito rápido? Meu restaurante favorito é Bolga King e Flopoito. Bolga King é Shopping Parçois. E o bolinho! Baila King é um Bruno. A franchei não gostou. Não gosto. Você não gosta da franchei? Sim! Não gosto de fã, também não gosto de fã, bêbida. Eu também não gosto, eu gosto de tê. E o butto é A 20, a 20, 30, 20, 20, 20. Muito bom, Amanda. Então, agora vamos para a conversa, ok? Então, você pode me dizer quem são os personagens, quem são as pessoas no texto? David, Edith, muito bom. E onde? Onde eles são? E em Instagram, repete. Então, agora vamos para a sessão de box. Como você sabe? Eu leio e repete. Ok. Tau. Short. Beautiful. Ugly. Strong. Weak. Hot. Cold. Expensive. Cheap. Fast. Slow. Slow. Good. Good. Bad. Bad. Difficult. Difficult. Easy. Easy. Agora vamos para a conversa de interação, ok? Ok. Você pode ler para mim a box, por favor? Seis. Are there any flowers in the vase? Yes. There are some flowers in the vase. Any flowers in the vase? Or, no, there are no flowers in the vase. Very good. So, Amanda, can you help me to complete this sentence with a number? Can you help me with a number? Um, seven. Ok. So, there are seven cars in that house. Ok? There we go. Now, let's imagine with me. Let's imagine a vase of flowers. Ok? Do you like flowers? Yes. Yes? What's your favorite? Rose. Rose? I like blue roses. I think it's beautiful. So, Amanda, give me a number. Try to put flowers here in my vase. Seven. Seven, ok. One, two, three, four, five, six. Do you like to receive flowers, Amanda? I don't understand. Do you like to receive flowers? No. No? I prefer chocolate. Yes. Yes. Me too. Alright. Very good. So, Amanda, there are some flowers in my vase. Ok? If I take out one flower from the vase, make a difference, make a big difference in my vase. No. No, right? I still know that there are some flowers in my vase. Ok. And if I include one more flower here in my vase, make a difference. No. Big difference. Alright. I know that there are some flowers in my vase. So, we can conclude that some is for affirmative sentence. Ok? Ok? So, there are some flowers. The number is not very important. Ok? Ok. Ok. E, Walt. Would you go out? There are only. shopping, né, eu saí do meu curso, fui direto, peguei o ônibus fui pro shopping pra poder gravar conteúdo lá, né, pegar conteúdos, e eu não consegui gravar porque, gente, eu tava filmando os conteúdos pro meu celular então não tinha alguém comigo pra me filmar mas como nas próximas vezes quem vai comigo vai ser a menina que eu consegui contratar pra trabalhar comigo então aí eu peço pra ela fazer o make-off por trás de tudo, eu fazendo tudo pra vocês, então eu vou colocar aí outro vídeo é só isso, tá agora eu tô aqui em casa, já é outro dia, né, tá de manhã então o Tom tá aqui, ela já tomou uma madeira, né e agora eu já comi aqui bolo também já tomou meu café da manhã, agora eu tenho que preparar um almoço, dar um jeitinho aqui na casa, uma tapeadinha na casa, né filha a cara é verde é tem que dar uma arrumadinha aqui na casa e é isso, né, meu dia de hoje eu tenho que estudar muito hoje eu tenho prova pra fazer na faculdade amanhã eu também tenho trabalho fora hoje o meu trabalho é só home office, né mas mas amanhã eu vou ter que fazer algumas coisas com a dona lá da loja onde eu trabalho e eu vou tentar gravar também o make-off pra vocês que aí dá pra vocês entenderem um pouco de como eu trabalho, né enfim, vou tentar gravar vou pedir pra ela gravar pra mim o make-off, deixar gravando no celular dela depois ela me passa consigo colocar aqui pra vocês então bora começar mais um dia bom, agora eu vou ali comprar a fralda pra Antônia gente, bem rapidinho acabou a fralda dela do nada até esqueci de comprar lá antes então nós vamos ir ali agora na farmácia que eu tenho de perto comprar e aí nós vamos levá-la pra landar um pouquinho pegar um pouco de sol, tá vendo? esses dias todos estão bem frios aqui em Volta Redonda e a gente nem tem saído de casa mais cedo e como hoje tá sol vou aproveitar esse solzinho agora aproveitar pra levar ela junto pra ela ir pegando sol pela rua, né e aí e aí e aí e aí Olha, a gente está indo agora lá na farmácia, né? Estamos levando a Tontão aqui para ela pegar um solzinho e teve um comentário esse dia no nosso vídeo. Solta aí o patinho, Tontão. Vamos? De uma mulher falando assim, irresponsável, a criança sem máscara. Antônia, não tem nem dois anos, gente. E a OMS, a própria OMS falou que criança abaixo de 5 anos não pode usar máscara, tá? Então, a pessoa veio me xingar. Ela estava tentando e ela não conseguia. Me xingar sem saber de nada. Aí teve uma menina que foi comentar também que ela falou que realmente não pode porque uma enfermeira do postinho falou para ela que não podia. E a mulher, nossa, falou assim, eu não quero saber de uma enfermeirinha de postinho. E ela super menosprezando a profissão que é, tipo, incrível. Eu super respeito todos os profissionais da saúde, inclusive as enfermeiras, que para mim, são as principais, as que mais trabalham. E elas têm um conhecimento, assim, incrível. Então, eu fiquei muito puta. Até porque também, gente, tem pessoas que não têm a escolha, né? Tipo, igual a gente está indo agora na farmácia e não posso deixar a Antônia sozinha em casa, né? Vou deixar a Antônia sozinha em casa. Porque eu não vou levar ela. E ela não pode usar máscara. E ok, gente. A gente toma cuidado, graças a Deus. Nem eu, nem o Léo, nunca pegamos Covid. Nunca. Então, é sinal que nos cuidamos muito bem. Eu trabalhei em shopping. Trabalho hoje em dia, até hoje em dia. Só que não estou tão frequente assim. E nunca peguei Covid. Até agora, né? Claro que todo mundo está vulnerável. Pode acontecer com qualquer um. Mas eu tomo muito cuidado. O Léo tomou muito cuidado. E a gente se toma muito cuidado. Então, é isso que importa. Se todo mundo cuidasse da sua vida e se cuidasse e tomassem cuidado, a gente não estaria nessa pandemia, assim, do jeito que está o Brasil. Se todo mundo cuidasse da sua própria vida, do seu próprio nariz, né? Mas as pessoas querem vir julgar as pessoas na internet e criticar sem saber. Pessoas ignorantes, sem conhecimento. E ainda foi, tipo, super grossa, sabe? Assim, vou lá. Mas, assim... Por isso que agora que eu estou fazendo, gente, eu estou bloqueando, bloqueei mesmo todas as pessoas que vêm mandar essas mensagens. Ou até aquelas críticas, sabe? Que dizem em mim que as pessoas soltam. Eu estou bloqueando todo mundo porque eu não quero perder meu tempo de ficar respondendo. E eu não quero essas pessoas negativas no meu canal. Então, eu vou bloquear, sim. Tanto aqui, tanto no Instagram. Todo mundo que vier encher o meu saco. Não estou com paciência para isso. Eu acho que as pessoas têm que se tocar um pouco e tomar conta da própria vida. E parar de encher o saco das pessoas que trabalham aqui na internet, gente. Vamos parar com isso, por favor. Então é isso. Era isso que eu queria falar com vocês, né? E aí a gente comprou essa fralda aqui, ó. Porque é emergência, gente. O único jeito que a gente encontrou hoje de dar comida para a Antônia foi assim. Ela está fugindo de todos os jeitos. Aí, ó, sujou minha blusa já. Está toda suja. Mas ela está com medo. Eu tive até que misturar hoje a comida toda, gente. E dar para ela na mãozinha dela. Porque hoje está difícil a coisa. E ela está comendo fiabo, ovinho cozido. Está tudo misturado aqui. Está bem feio hoje, mas... Né, filha? O importante é que está gostoso, né? É, está gostoso. E ela está comendo. Porque, ó, já tentamos todas as outras formas. E nada. E ainda assim está sendo difícil também. Papá. Papá. Papá, que delícia seu papá. Ai, gente, é tão difícil. Só de... Toma papá, minha filha. Olha, não para. Ela não para aqui. Nem sozinha ela quer comer. Ela está aqui fazendo bagunça. Olha só. Então, chega. Eu vou pegar aqui o prato. Nem assim ela quer. Então, não vou deixar ela ficar brincando com a comida, não. Vamos, sim. Bom, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu não consegui mostrar só lá no... Quando eu estava gravando as coisas do trabalho. Mas eu prometo para vocês que na próxima vez eu vou tentar ver uma pessoa para gravar para mim, tá? É porque eu sozinha não consigo gravar. Mas, enfim, é isso. Pelo menos eu mostrei o curso de inglês. Passando um pouquinho de vergonha, né? Mas... E o meu canal, como vocês sabem, gente, é um diário. Eu mostro tudo o que acontece todos os dias. E, assim, por isso que eu gosto de gravar vídeo real mesmo. A realidade do que está acontecendo agora. Porque eu gosto de mostrar todos os dias o que acontece na minha vida, tá? Então, é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.